E na Oceania, pela primeira vez em muito tempo, o Oakland não é o campeão. Olha só quanto tempo o Oakland é campeão nesse torneio. Venceu o Hawkees Bay, o time da ONU, também na Nova Zelândia, mas mudou o campeão da Liga dos Campeões da Oceania. Então vamos agora acompanhar o Mundial de Clube, vamos ver como foi esse torneio. Vamos começar. O torneio foi disputado no Canadá, então teve Montreal Impact representando a equipe da casa, ganhando o Oakland. Foi para as quartas de final. Depois da equipe que enfrentou o Monterrey, acabou perdendo. O Interclube, a sorte de Angola, time que o Neguinho já jogou, foi um representante africano, acabou enfrentando o Althar, acabou perdendo por 3x1. Aí, no quinto lugar, o Interclube venceu o Montreal por 4x1. Na semifinal do torneio, agora sim. Olha o Monterrey, 4x1 no Internacional. E o Manchester United venceu o Althar por 3x0. Rinaldo Massola, inclusive, fez um gol. Dá até para a gente ir um dar uma olhada e ver esse gol do nosso querido Rinaldo Massola. Enquanto vai carregando, uma vitória tranquila. Era o terceiro gol, uma vitória por 3x0. Jogou Rinaldo Massola. Depois eu vou ver quem que é o outro que está nosso nesse time. Eu sei que são dois escritos que estão no jogo. É só um lindo gol. Um gol maravilhoso. Rinaldo Massola, que também disputaria a Copa do Mundo com a seleção da Argentina. Fazer esse gol. E, vamos ver se estava jogando também. Não, não estava. Eu não estava aqui. Eu senti mais um também. Mas não estava aqui. Bom, tudo bem. Aí tivemos o terceiro lugar aqui. O Internacional ganhou o Dolce Rádio. Afinal, o Monterrey tem inscrito em nós, não tem? Se eu me engano, tem. Não tem, cadê? É o Felipe Cunha, não é? Do Monterrey. Ou ele não era nessa época, eu não sei. Bom, há quem não jogou esse jogo. E aí, na grande final, a vitória do Manchester United é de 3x1 em cima do Monterrey. Sem sofrimento nenhum. Aqui, o Felipe Cunha, no banco de reservas. Falei, o Felipe Cunha estava no Mundial de Clubes. E o Manchester United venceu. O Reinaldo Massola deu uma assistência. Dessa vez, ele não fez gol. Aqui, o Leo Fesk, que é o Leo Fesk, o outro também que estava também no time, também entrou para jogar. E o Manchester United foi campeão mundial de clubes. Bem legal. Então, parabéns aí para mais um título para o United. E agora a gente vai acompanhar as competições europeias. Vamos ver como é que foi a Liga Europa, Liga os Campeões. Ver se o United conseguiu o Big Campeonato. Ou se o PSG conseguiu ganhar. Ou se tem o Chelsea. Ah, se não. Entre um monte de outros times que podem ganhar o torneio. Vamos lá, então. Vamos acompanhar. Primeiro, nós temos aqui a Super Compra da Europa. Entre o Juventus, campeão da Euro contra o Manchester, campeão da Liga dos Campeões. O jogo terminou 2x0. O Rinaldo Massola foi o melhor em campo. O Leo Fesk também jogou. E o Marcelo Cardoso ainda estava na época na Juventus. Ele que já não está mais na equipe da Juventus. E aí, a Tatiana Magalhães também jogou esse jogo. Também acho que também não está na equipe mais também, né? Da Juventus, se eu não estou enganado. Os dois, então, jogaram. Na verdade, os dois começaram como estulares e acabaram sendo substituídos. Pessoal, e olha essa é a final da Liga Europa, pessoal. Porto e Roma. O jogo terminou 3x2 para Roma. O jogo foi disputado em Glasgow. Danley Vaz pelo lado da Roma. E pelo lado do Porto. E pelo lado da Roma, Robert Walker. Só tinha o Robert Walker ainda, né? Depois chegou outro jogador, que eu não lembro quem é. Mas está aí, então. A Roma campeã, então, da Liga Europa. Parabéns para a Roma. Campeã aí da Liga Europa nessa temporada. Pessoal, resolvi trazer esse vídeo aí para vocês, pessoal. Porque quem é a melhor, é a forma mais interessante, talvez, de mostrar a final da Liga dos Campeões da UEFA. Os dois times com mais inscritos, Paris Saint-Germain. O time a ser batido, porque ano sim e ano não estão ganhando, contra o Manchester City, que também já foi campeão aqui no nosso confronto dos inscritos. Então, como são os dois times, o Manchester City é o time que mais tem inscritos e o Paris Saint-Germain é o segundo time que mais tem inscritos. Resolvi trazer o jogo aí para vocês, então. Uma compreça finalíssima. Isso foi antes da Copa do Mundo, hein? Entre Manchester City e Paris Saint-Germain. Vamos ver. Olha lá, veio Paris Saint-Germain começando a jogada aqui, ó. Bola disputada aí no meio. Vazilevich levando ela. Tocando aqui pelo um gará global. Marcos Antônio Donnarumma estava esperto. Fez a defesa, a primeira chegada, justamente, da equipe do Paris Saint-Germain. E a bola continua viva. Breno Fanelli. Tentou fazer a jogada, foi zamada pelo Blumer. Um monte de jogadores que vocês podem ver que jogou a Copa do Mundo. Breno Fanelli. Segurou, Tocando Gonçalves. Rolou uma bola para Marcos Antônio na cara do gol. De novo, foi o Donnarumma fez a defesa. E a bola levantada na hora. Fica disputada. Fica pipocando o Donnarumma. Fechando o gol até agora, goleirão italiano. E aí vem mais Paris Saint-Germain. Pedro Longarai. Voltou com a sana. Passe longo. Marcos Antônio. Tocando Gonçalves. Ele levando, ele tentou finalizar de longe. A bola acabou indo direto. Foi para fora. Tiro de meta. E aí vem a equipe do City. Mas foi desarmado. Axel Souza não consegue fazer a jogada. Breno Fanelli. Gonçalves. Aliás, Axel Souza está encarando o Ryan Santos. A disputa bem interessante aí. Nesse lado do direito aí. Ryan Santos levou vantagem mais uma vez em cima do Axel Souza. Marcos Nido Mesuena faz o passo. Felipe se lembra da cara do gol. A bola foi ir para fora. Boirão americano. Fernandes. Aquele super goleiro foi da defesa. A bola foi levantada na área contra a zaga. Axel Souza fica com rebote. Passa errado. Ryan Santos recuperou a bola. E aí vem a equipe do City. Felipe Selemi. Vinícius Mendes Viana. Vassil Evich curou a bola. Faz o passo longo. Ménage 1. Tocou errado no meio. Lá vem o time do Paris. Gonçalves. Tocou para a girada. Batida e o gol. Gol do Paris Saint-Germain é do Paiar. Um lindo gol. Uma linda finalização. 24º gol dele na temporada. 1x0 para o Paris. Axel Souza não consegue jogar. O melhor do mundo sendo muito bem marcado aqui nesse lado. E aí Gustavo Araújo fica com ela. Volta aqui com o Jean-Louis de Laruma. Faz o passo longo. Bola disputada. Sobrou com a boa bola no meio. Não vi quem foi. A bola sobrou. Felipe Selemi vai fazer o gol. Fernandes. Esse cara é bom. Goleiro. Esse goleiro é sensacional. Foi da defesa. E aí vem Axel Souza. Vamos lá. Axel Souza fez o passe bom. Felipe Selemi na cara do gol. Escapou. Bateu. Golaço. Gol do Manchester City. É de Felipe Selemi. Ele faz uma jogada sensacional. E o primeiro tempo termina 1x1. Tudo igual as duas equipes. Jogo completamente aberto. Marcos Antônio. Tocou no meio. Gonçalves levou. Aira sobrou para o Baillard. Na cara do gol. Gol. Gol do Paris Saint-Germain. Baillard. Mais uma vez. Ele faz outro gol. 2x1 agora para o Paris. Aí vem Marcos Antônio de novo. Escapou pelo meio. E o Baillard fez o pênalti. Penalidade máxima. Machina do terceiro gol do Paris Saint-Germain. Vamos ver quem vai para a cobrança. Se fizer esse gol vai complicar muito. Baillard. Lá vai ele. De novo ele bateu. Bateu bonito e fez o gol. O terceiro gol. Hat-trick. Aí do Baillard. 3x1 para o Paris Saint-Germain. Agora 1x1 para o City. A situação complica. O City tem que vir para cima. Cortou a zaga ali. Alaba. Tocou no Blumer. Luiz Mendes Viana. Girou. Ele é habilidoso. Fez o cruzamento. Alaba. A bola vai nas mãos do Eurão Fernandes que fica com ela. E aí despachou para o ataque. A bola fica pipocando. Blumer. Boa bola. Felipe Seleme fez um passo. Luiz Mendes Viana. Cruzamento. A batida. Lá. Trave. O Felipe Seleme não conseguiu trocar no gol. E aí vem de novo o City. Levantamento. A cabeçada. Fernandes. Não é o Gautemar que não é o Jonathan Fernandes. Não é aqui o super goleiro não que eu estou pensando. É a bola fica pipocando. Blumer. Passe maravilhoso. Axel Souza. Ele vai fazer. Pegou o goleiro. Sobrou o jogo. Botou o Brindos. Fez Viana de novo. O goleirão Fernandes. Linda jogada do City. Mas a defesa do Paris cortou. E aí o Axel Souza batu esse cantinho curto. A bola acabou indo para fora. Aperta o City. Ele curou a bola. Se ele me agitou para o Axel Souza. Escapou. Ele pode cruzar. E tentou a finalização. Fernandes deu tapinha e mandou para longe. Axel Souza. Vai levantar na área. Ela sobrou. Fabinho. Voltou. O lance acabou. O jogo. O tempo está acabando. O assunto está ficando complicado. O João falou para o Lander. Foi normal. Não foi o penalti ali não. Silva. Traz com ela. Tocou no Blumer. Felipe Selen. Colou para o Lander. Não tem a chance. Ele tentou a finalização. Fernandes. Mais uma vez. Faz outra boa defesa. 39 de segundo tempo. E o tempo vai acabando. A situação do City vai ficando complicada. Gonçalves. Ventoso por dentro. Gabriel Jesus. Tenta levar a bola. Tentou a finalização. Pegou mal na bola. A bola acabou indo para fora. Não. Acabou. O escanteio agora. Levantamento. O Lander. Não vai ficar com ela. Despaixou para o ataque. Para Vazilevich. Gonçalves. Agora o Paris Saint-Germain começa a segurar a bola no campo do adversário. Gabriel Jesus. Desarmado. Ainda o Paris. Marcos Antônio. Trouxe por dentro. Gabriel Jesus. Escapou. Ele tentou a finalização. A bola acabou indo para fora. Foi para fora. E aí o Jusão encerrou. Final de jogo. Vitória do Paris Saint-Germain. Título incrível. Uma vitória por 3x1. E mais uma vez. No sino não. O título volta mais uma vez para o Paris Saint-Germain. Quem jogou aqui do lado do Paris Saint-Germain? Ryan Santos. Pedro Longaray. Marcos Antônio. Breno Fanelli. Começaram com jogando. Entrou Miguel Bastos. Adrian Silva. O Turívis ficou no banco de reservas aqui. Estava esperando a oportunidade. Para o lado do City. Jogou Gustavo Araújo. Melan Germuma. Acabou fazendo um pênalti. Acho que pode ser complicado a partida. Axan Souza. Gris Mesviana e Felipe Celemi. No banco de reservas tinha quem? Henrique Costa. Que não jogou a partida. Então essa é a informação. Então com isso a gente tem o último campeão. Que a gente teve mostrado os principais torneios continentais. Agora a gente vai para os principais prêmios individuais para vocês pessoal. Começando então com a África pessoal. E na África o Sheikh Silla. Mais uma vez aí. Foi o melhor jogador. Foi o futebolista africano do ano. Dentro dos ataques africanos não tivemos aí também o nosso querido Neguim Neguim. Jogador do ano de clubes. Vamos ver os 11 do ano. Não sei se são só os 11 do ano. Vamos ver os 11 do ano total. Esse Neguim Neguim não conseguiu garantir uma vaga. Mas estão aí as informações para vocês dos melhores jogadores africanos da temporada. Na América do Norte em Central. A gente tem um vencedor mais uma vez do prêmio de melhor jogador do ano da temporada. A gente tem o Davi Pessoa pela segunda venda. Aliás só ele ganhou esse prêmio. O Leo Fesk ficou mais uma vez e ficou outra vez em terceiro. Foi para o segundo ano seguido e ficou em terceiro. E o Davi Pessoa garantindo esse título aí nessa temporada. Então está aí também a informação para a América Central e do Norte. Bom pessoal, na América do Sul. Vocês sabem muito bem que só os jogadores que jogam lá é que ganham o prêmio. Como a gente não tem nenhum inscrito jogando lá. Eu não vou mostrar para vocês. Estou mostrando aqui o melhor jogador asiático da temporada. O Edson da Borracha ganhando aí pela segunda venda esse prêmio. Caio Melo ficou em segundo. E o Bruno Beltrão ficou em terceiro. Vamos ver a seleção do ano aí na Ásia. Quem que a gente tem aqui de inscrito jogando na seleção. A gente tem o Moreira André, que é o único titular. Feiro pegar o Boeiro, é o goleiro reserva. E são só os dois. Só temos dois inscritos. Então, por incrível que pareça, na seleção dá. A deputada de Caio Melo e Bruno Beltrão estão no prêmio dos melhores. Não entram na seleção. Não sei por que. Não consigo entender esse método aqui de aplicação deles. Mas acho que é o primeiro jogador a ganhar duas vezes o prêmio. O Edson da Borracha. Parabéns pra você. Na Oceania, Tatiana Magalhães. Pelo segundo ano seguido, ela leva o prêmio. João Pedro, o goleiro do 1860 Munique, ficou em segundo. E o Hélder André, jogador do Tinhaus, ficou em terceiro. Tatiana também é a primeira jogadora a ganhar duas vezes esse prêmio na Oceania. Parabéns pra você, Tatiana. Realmente foi uma grande conquista. Bom, gente. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir na Europa e acompanhar quem vai ganhar o prêmio. Como vocês sabem muito bem, eu antes de fazer isso, eu dou uma olhada aqui dos nossos jogadores pra fazermos prognóstico, né? De quem eu acho que pode ganhar esse prêmio. Levando em consideração o que aconteceu na última Copa do Mundo. Talvez o início do Mendes e Ana entra nessa briga. Meio que como é o do ano passado, né? Desse ano. E o ano passado, quem venceu foi o Manchester United, né? O prêmio. Axel Souza continua sendo o grande favorito. Aí, acho que o grande favorito é o Axel Souza. Tem muita gente aqui comendo por fora. Felipe Sireme, Eduardo Felipe. Os atacantes, né? Também tem pelo Capelo, pelos Ronaldo que podem entrar pra seleção. Marcos Antônio, né? Também é um jogador que também já chegou a brigar também cabeça a cabeça com o Axel Souza pra ganhar esse prêmio. Eu vi o Diz Mendes e Ana também comendo por trás. Acho que são esses jogadores que a gente pode colocar na lista. Então, vamos lá. Vamos acompanhar então o prêmio de melhor jogador europeu. E ele vai para Axel Souza. Mais uma vez, o pessoal tá aí, ó. Pelo quarto ano seguido, ele ganha o prêmio de melhor jogador europeu. João Vitor Abreu ficou em segundo lugar. Ganhou o prêmio de segundo melhor jogador na Europa. O artilheiro da temporada também foi. Então, não tinha como ele não ganhar, né? O artilheiro da temporada, na verdade, ele pode ganhar o próximo, né? Ou é dessa temporada que passou. Não, é da temporada que passou. Então, além desse artilheiro da temporada, foi também o melhor jogador. Axel Souza realmente implacável. Chegou na Copa do Mundo. Acabou que a Bélgica não fez, talvez, a melhor das campanhas que a gente imaginava que poderia fazer. Mas o Axel Souza continua ganhando seus prêmios individuais. Vamos agora para o prêmio da FIFA, né? O prêmio de melhor jogador do mundo. A expectativa é muito grande. Há uma vantagem muito grande no Axel Souza. O Marcos Antônio continua, pra mim, sendo, talvez, a grande disputa. O grande jogador a disputar com ele. Mas também tem o Felipe Seneme, né? Que sueco, né? Que foi muito bem. O Eduardo Felipe, o Rony Vaughn. Eu acho que não é assim, um jogador que realmente teve impacto mesmo na temporada. Talvez tenha que ser ou o Marcos Antônio ou o Axel Souza. Acho que vai ser muito difícil fugir de um desses dois. Vamos acompanhar, então, agora o prêmio de melhor jogador do mundo. E a parte final do nosso vídeo, inclusive. O prêmio vai para... Axel Souza. Ah, o Axel Souza, desculpa, pessoal. De novo, ganhando o prêmio. Mais uma vez, pelo quarto ano seguido. Vai tentando superar o Messi. O Messi ganhou de 2009 a 2012. Ganhou quatro vezes seguidas. O Axel Souza já igualou esse recorde aí. Será que ele vai conseguir esse prêmio? Foi o único que entrou, né? Depois de bala, ficou em segundo. O Neymar ficou em terceiro. Vamos ver. O futebolista do ano está aqui também. E a lista aqui do melhor jogador do mundo. A seleção agora é da FIFA. Vamos ver quem acabou ficando aqui no time. Vamos ver quantos inscritos a gente tem. A gente tem o Caio Cesar aqui em Gabriel Ribeiro e o Axel Souza. Nós temos, então, um, dois, três inscritos aí no time. Marcos Antônio, também no Mundo de reservas. A Adriana Silva, Rinaldo Massola. Só que legal, também entrou e merece entrar, né? Por causa da campanha do Manchester United. Então, a gente tem seis inscritos. E com isso, pessoal, a gente vai poder encerrar esse vídeo agora. E, bom, gente. Se você gostou desse vídeo, é claro, né? Não se esqueça de clicar no gostei. E, se você é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí no nosso canal. E, se você é novo, antigo, não importa, pessoal. Vamos compartilhar o Muma. Compartilhar os vídeos. É para mais gente ficar sabendo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Talvez um dos vídeos mais legais que eu faço. Dentre essa série, que é a mais legal que eu gosto de fazer. Do GoFront dos inscritos. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, aquele super abraço. E até mais. Até o vídeo em detalhes agora, hein? Tchau, tchau.